Mano, provavelmente o Firefox vai rushar na gente, se o Firefox rushar a gente mira nele, a gente foca nele aliás Porque acertamos, ah lá, o Firefox tá vindo aqui ó Vou pra cima da Andromeda, eu acho, não sei Boa, 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 matamos Aí, então, também tu dá a folha de tudo Matei o Ranger Caralho, do nada, do nada o Firefox Ah, o Red nasceu como do lado de aqui atrás Ih, tu já tá de negros Ah Ih Não consegui matar não Beleza, consegui te ajudar a matar o Scarlet Beleza, valeu Beleza, valeu Você consegue recuar? Não, morre já Pô, mano, eu nasci na frente dos caras Sim, tu veio no meio deles Não vou conseguir não, hein Tem todos aqui na minha quadra Não, morre já Tá morrendo Sim, ele tá muito na morte Caralho, porra Janela no dia, eu tô precisando de se abrir Você também Quero ver você ganhando, hein Pô, eu também Caralho, porra Que isso, hein Aí Que isso Nem eu acreditei Nem eu acreditei, mano Pô, papo reto Caralho Caralho